E, merda, vi, outro que posta pra vocês uma coisa que trava o celular de muita gente e as pessoas não sabem o que tá acontecendo com o celular. Além de travar o celular, faz às vezes também o celular reiniciar sozinho. E muita gente acha que o celular tá com o vírus, mas na verdade não está. Antes de eu mostrar isso, não preciso nem falar pra você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, que é de graça. Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados. Deixa o like, deixa o like aí que você me ajuda demais. Ajuda muito mesmo. Bom, mas sem mais rolação, o que eu vou fazer? Vou vir aqui nas configurações do meu aparelho. Vou vir até aqui embaixo, olha, em sobre o telefone. Volto aí nessa opção aqui, ó, status. E nessa opção de status, aqui embaixo tem tempo de atividade. Ele mede os segundos, minutos e horas. Então se eu pegar aqui, ó, 240 horas. Vamos ver quanto que dá em dias. Vou entrar aqui na calculadora, porque sabe como é que é, né? Não sou tão inteligente. Vou colocar aqui, ó, 240 dividido por 24. Isso dá um total de 10 dias. Imagine você estar trabalhando 10 dias direto. É claro, você não é uma máquina. Isso daqui é um celular, um aparelho eletrônico. Porém, precisa de descanso também. Eu vou dar uma dica aqui bem interessante. Qual é? Você pode pegar e instalar esse aplicativo aqui no seu aparelho. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Vamos entrar nele. E ele é um aplicativo muito simples. Assim que você entra nele, ele já pega e meio que faz a limpeza, olha. Ele vai estar liberando memória RAM no seu celular. Muitos dos jogos, aplicativos que a gente tem no celular, eles trabalham em segundo plano. E ficam abertos mesmo a gente não estando utilizando eles. Basicamente, esse aplicativo vai estar fechando outros aplicativos que não tem necessidade de estarem abertos naquele momento. E outra forma também de resolver o problema, qual que é? Você pode muito bem reiniciar seu celular ou deixar ele desligado um pouco. Porque eu vejo muitos aparelhos hoje em dia sofrendo de superaquecimento. É igual eu falei. Muita gente joga direto no celular vários aplicativos abertos, usa um celular carregando e isso acontece direto. Do celular, às vezes, travar. Então essa é uma dica bem simples. Então comentem aqui embaixo nos comentários se resolveu o seu problema. Então olha, muito obrigado pra quem assistiu. Até a próxima e valeu!